O mundo como a gente conhece acabou e só sobrou você, você e uma pista. Que carro você escolheria para viver nesse novo mundo? Esse carro não precisa se preocupar em levar mais de uma pessoa. Ele também não precisa ter espaço para as malas. Pode ser um carro para atender única e exclusivamente os desejos de quem vive no seu próprio mundo. Um carro egoísta. Quer uma dica? Que tal um Audi TTS? É um carro que não oferece ao passageiro nem mesmo a chance de escolher as estações de rádio. Não que existam rádios ou passageiros, afinal o mundo acabou, meu amigo. Um carro feito para atrair olhares. O que hoje é inútil, afinal não há mais ninguém olhando. Mas um carro feito acima de tudo para andar rápido nas mãos de quem ainda restou. É meu caro amigo Gerson, mas nesse final de mundo eu também estou nele. Então a volta rápida é minha. Ave Maria, esse aqui é o TTS. A diferença desse aqui, olha que freio a cara. A diferença desse aqui é que ele tem tração integral, onde aquele azulzinho que a gente testou, ele era tração unificada. O mundo acabou, mas você não se livrou de mim ainda. Ah, achei que até o Angelino Jolie fosse aparecer alguém no meu mundo. Agora me responde uma dúvida. Essa edição do TTS é em homenagem a TT Spindola? É uma edição especial? Não, é em homenagem a um carro que anda muito, porque essa tração integral o homem está destruindo. Ainda faz muita curva. E ele traciona muito, porque tem a tração integral muito boa. São 285, 286 cavalos. 1.365 quilos de peso. Um carro leve para a potência que tem. É um kart, essa muda de direção muito forte. Acaba não, mundão! Com um, dois e três, o Audi TTS é o novo integrante do seleto grupo dos 10 carros mais rápidos do nosso ranking. Entre os esportivos, ele lidera. O conjunto de carroceria leve, com motor 2.0 turbo de 4 cilindros, conseguiu ser mais rápido que o 2.5 turbo de 5 cilindros do RS3. Estamos bem servidos para o fim do mundo? O fim do mundo chegou legal, velho. Deu um rolê nesse final de mundo rapidão. Carro leve, você sente na mão. Sensacionildo! Agora, uma coisa é boa nesse nosso novo mundo. Gastando 300 mil reais, você consegue ser mais rápido que um BMW M5, que está quase em 500 mil reais. É um custo-benefício interessante. Ele é muito rápido na mudança de direção. E a atração integral faz com que você despeje a potência de uma forma que você nem fica pensando. Então, foi... Quanto que virou abaixo de um e quatro? Mas é um dia especial de final de mundo. Agora, eu gostaria que você me desse uma carona, porque eu já quero descer desse mundo, porque nele o Cássio ainda existe. Me leva? Eu levo você embora. Se ainda sobrar uma pista, um bom carro e o piloto, já é o suficiente para fazer feliz o mundo de qualquer acelerado. Se liga na expressão de fim do mundo, Wolf Maia. Na verdade, eu só fiz o que eu queria coçar aqui. Eu já fiz o que eu queria coçar aqui.